Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz na Shopee, na Amazon e também uns piscens que eu comprei na CarPratas. Esse aqui é um espelhinho que eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o nome das lojinhas da Shopee na descrição. Aqui é um espelhinho de bolsa que eu comprei. Muito bonitinho. Ele veio da lojinha Lu.lu na Shopee e custou R$ 9,99. Deixa eu ver. O que é isso? Essas aqui são as necessaires que eu comprei também na Shopee. Essas são da Glamour Kids. Olha como ela é por dentro. É bem espaçosa, parece. Legal. A gente tem um bilhetinho aqui com umas balinhas. Bem legal. Aqui, Glamour Pink. O nome da loja. Essa daqui custou R$ 12,90. E esse outro aqui que é um estojo, mas acho que pode ser usado como necessaire também. foi R$ 9,99. Foi R$ 9,99. Na Amazon. É um livro. A mulher na escuridão. Eu não vou abrir para mostrar detalhes porque eu comprei para dar de presente. Mas aqui tem a sinopse, se vocês quiserem pausar para ler. Enfim. E foi R$ 18,90 eu acho. Esse daqui que eu vou abrir agora é da Nacar Pratas. O que eu vou abrir agora é da Nacar Pratas. O que eu vou abrir agora? Essa caixinha. Eu vou deixar os itens aí para vocês. Ai, meu Deus. Eu já estou destruindo a caixinha. O nome dos itens para vocês. Veio balinha de novo. O piercing para o tragos. É tudo em prata, R$ 925. A caixinha veio assim. Esse daqui são um kitzinho de brincos. É tudo em prata. Veio esse trequinho aqui que é o cheirinho deles, que eles falam lá no site. como brinde. E é bem cheirosinho mesmo. aqui um agradecimento direitinho. As redes sociais deles. Aqui é um kit de argolinhas para furo normal da orelha, não é piercing. Vem três argolinhas. Vem três argolinhas. E aqui o piercing do Helix. Olha, é cravejadinho assim. Aqui vem um bilhetinho também. Isso. E a caixa é bem cheirosinha. Enfim, todo bonitinho a caixinha. Legal. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é uma garrafa que eu comprei para deixar no trabalho. aqui. Foi na Shopee também. Esse daqui foi na loja BDI Underline Utilidades e custou 29,90 reais. Tudo isso aqui foi com frete grátis. Que eu peguei naquele dia da promoção que eles fazem todo mês. E na Amazon tem a questão de ser Prime e aí também a frete grátis. Aqui, como é a caixa, é uma moringa. Aqui, como é a caixa, é uma moringa. Aqui, que serve como tampa d'água. Garrafinha. E aqui a moringa. Ela é um pouquinho menor do que eu pensava, mas no site fala que a capacidade dela é de 500ml. que eu compro para deixar na mesa no trabalho. Que aí o próprio copo serve como tampinha dela. É assim. Bom. E é isso. Essa era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E é só vocês se inscreverem no canal e ficarem por dentro que eu em breve trago mais coisas. Eu vou deixar todos os links e nomes dos produtos na descrição. Tá bom? Beijo.